aí o cara saiu de helicóptero procurando quando ele viu a árvore, que tem uma árvore que é da festa do Bilbo ele falou assim, não, esse é o local esquece os outros 12, vai ser esse assim, pro pessoal entender mais ou menos essa locação quando gravou O Senhor dos Anéis eles alugaram lá, o Peter Jackson alugou, achou esse local eu li uma curiosidade que eles tinham achado 12 locais e aí o Peter Jackson, não sei, deu a louca lá ele falou pro Hunter dele, o cara que ficava caçando os locais lá ele falou assim, procura mais uma vez o condado a gente já tem 12 locais que podem que a gente pode escolher pra ser o condado mas procura mais uma vez aí o cara saiu de helicóptero procurando quando ele viu a árvore, que tem uma árvore que é da festa do Bilbo ele falou assim, não, esse é o local esquece os outros 12, vai ser esse e eles alugaram lá a beleza gravaram a trilogia do Senhor dos Anéis e acabou voltou a ser, acho que é uma criação de ovelhas lá que tem lá e tal voltou a ser é, o Fazenda Operante isso, aí quando eles voltaram anos depois, sei lá, acho que foi 10 anos depois ou 9 anos depois pra gravar o Hobbit aí eu acho que o Fazendeiro o pessoal lá da região começou a contar comentar que muita gente procurava aquele local pra ir, pra ver, pra visitar e tal aí eu acho que aí o Peter Jackson pegou e falou vamos deixar então um local fixo, né pra galera ver então vamos já fazer uma decoração de uma forma que vai ficar permanente, né algo que não vai se desgastar com o tempo, né e aí quando eles foram fazer o cenário de novo montar pra gravação dos filmes o Hobbit eles já montaram de uma forma que ia ficar pra visita mais permanente, né é, tanto que porque a intenção do Peter Jackson era porque ele é neozelandês, né então acho que a intenção dele era trazer mais ainda turismo pra o seu país, né isso que é bacana então vamos as fotos aqui que eu tô louco pra mostrar aqui aqui é o ônibus que a Rafa falou né aí tem uma telinha ali em cima aí é o Peter Jackson que vai falando é, vai narrando bacana eu vou passando aqui você vai comentando, tá o que que é o mapa do set? o mapa, exatamente então eles entregam você vai pra gente lá na recepção antes de entrar no ônibus tá bom entendi aí aqui você já consegue ver é tudo que tem ali em Hobbiton, né no condado tá então vamos lá tem a escala também ali é bem legal qual? o que que você falou? tem a? a escala de tamanho ah, bacana bacana do lado direito ali aí tem essa vista aqui é quando você tá chegando aqui? é isso antes de chegar a vista do ônibus olha que legal parece é eu ia brincar parece o negócio do teletubbies, né o cenário do teletubbies e ainda tava um pouco dubladinho ali, né muito legal tem muitas ovelhas a criação de ovelha mesmo esses pontos branquinhos galera vou até abrir mais um pouco pro pessoal ver são as ovelhas tem bastante foto eu separei bastante aí a placa de boas-vindas, né legal aí já começa aí já começa já começa a emoção a emoção ai meu Deus você falou que tem várias escalas, né tem escalas do tamanho humano normal e escalas do tamanho de um hobbit né seria mais ou menos é e também por causa da filmagem deles então às vezes tinha alguma coisa entre, né o hobbit humano por causa do take que eles iam usar pra aquela casa ou dos personagens que eles iam colocar ali então são de vários tamanhos sim mas uma vez eles cuidam também da horta ali, tá vendo é tudo bem real não é nada é tudo real e enquanto a gente tava lá inclusive tinha jardineiros cuidando é como se tivesse funcionando mesmo sim mas uma vez lembrando galera essas fotos foi a própria Rafa que tirou ela vai aparecer em algumas fotos eu selecionei umas que ela aparece, né pra não falarem que a gente pegou da internet nem nada disso e se vocês quiserem maximiza aí a tela no seu celular no computador ou na TV se vocês estão assistindo na TV é melhor ainda pra ficar bem grande porque tá em alta resolução essas fotos aí vamos lá dá até pra colher fruta aí, meu é quase, né porque essa árvore já tá morrendo quase mais bacana deixa eu ver mais acho que é uma criança ali é é é é uma criança olha aí outra coisa legal de falar é que é bem assim family friendly né então é super amigável pra quem quiser levar filhos qualquer idade é é uma trilha que você faz mas não é uma trilha trilha caçativa tudo, sabe é um terreno um pouco acidentado mas dá pra levar e é um passo tranquilo sabe não é aquela correria é uma coisa bem fácil pras famílias irem então quem tá pensando nesse ponto também sim ó, o Sérgio perguntou aí Rafa, você acha que compensa ir até a Nova Zelândia só pra visitar a Vila dos Hobbits o que você acha? tudo vale a pena se a alma não é pequena mas é o que? se a alma não é pequena é aquele poema né entendi é mas vale a pena depende do tamanho da sua vontade então se você fala cara, meu sonho é visitar vale né porém se você fala putz, é legal tal mas não é meu sonho da vida não precisa ir lá só pra isso tem primeiro de tudo as outras locações né que você pode ir e tem também outros lugares não relacionados com o Senhor Desoneste tem muita coisa que dá pra fazer lá né então turismo de aventura turismo cultural dos maores o povo nativo turismo gastronômico tem outros filmes né tem outros filmes que foram gravados lá outros filmes é então então assim dá né vale a pena se você se for a viagem da sua vida pra isso e se não for também tem muitas outras coisas que dá pra fazer Hobbiton dá pra visitar assim qual que é o mínimo assim o máximo de Hobbiton pra responder mais ou menos a pergunta dele pra gente saber mais ou menos quanto de viagem quanto tempo de viagem daria pra fazer ah não um dia na verdade um dia você passa é você porque não é uma cidade onde geralmente as pessoas ficam então você precisa de meio dia no mínimo né pra você chegar até lá entendi visitar e voltar pra onde você estava ou continuar a viagem agora vamos passando tem até os doces aí ó pois é e esses estavam ali do lado dá pra tirar umas fotos legais também vamos passando aqui é cortar lenha né pra cortar lenha tipo como se tivesse fosse uma cidade que habitam os Hobbits ali mesmo né sim 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 e aí você vai ver gente lá segurando fingindo que tá cortando é bem legal deixa eu ver aqui tem bastante foto tem até roupa estendida tem roupa opa no varal de verdade que bacana vamos mais olha que legal é se eu anulco eu tentei pegar a aqui a lamparina e o condado no fundo assim é muito bom hein ficou legal essa foto aqui o pessoal tirando foto lá aqui já é bag end né aqui já é bolsão aqui é famoso aí ó inclusive essa foto eu postei essa foto lá no instagram ficou muito boa mesmo assim tem mais tem a plaquinha aí né sim também pra alguns lugares a colina eu peguei essa janelinha pra mostrar os detalhes né que até nas casinhas tem os detalhes de coisas lá dentro são muito preocupadas são muito preocupadas com detalhes então assim é perfeito não tem o que falar é perfeito e o cuidado que eles têm você vê as pessoas cuidando sabe todos os dias limpando e cuidando pra ficar assim uma experiência incrível mesmo bacana vamos passando ó o dragão verde a plaquinha pra ir pro dragão verde é esse mural aqui deve ser mural tipo de avisos alguma coisa assim né do dragão verde bacana aqui é o cardápio né o que tem aqui o menu ó tem eu já vi ali que tem uma carne ali com é torta de carne com alguma coisa é eu é é uma cerveja então torta de cerveja carne de cerveja né vamos dizer as torta de cerveja são muito famosas lá as tortas típicas né aham não bacana bacana vamos ver mais isso é no dragão verde aí lá é interessante falar que dá pra comer o dragão verde existe nos filmes existe nos livros né no condado é e aí dá é um restaurante lá em Hobbiton né é e aí tem os tipos de tour então por exemplo nesse eu fiz o tour com refeição mas quem não quiser não precisa então você tem o direito a um drink incluso né cerveja um bom Hobbit tem que fazer com refeição né sim tem que fazer é então tem um drink que tá incluso né no ticket e você toma seu drink e se tiver que ir embora vai embora senão você espera um pouquinho enquanto eles estão organizando o almoço ou o jantar dependendo da hora que você vai e depois tem a refeição ali não sei se você vai se você selecionou essas fotos mas é um lugar logo ali do lado umas tendas assim e buffet bem gostoso a gente já volta pro dragão verde pra passar um pouco a fome senão é olha essa ponte aí muito legal porque é a ponte que acho que essa ponte é a que o Gandalf cruza com a carroça quando ele chega no condado se não me engano que é em cima do água que é o rio que tem lá cruzando o condado é e o pessoal tira foto como se não houvesse amanhã é todo mundo é curiosidade essa pessoa aí atrás é sua amiga só curiosidade é Robert mesmo apareceu não conheço porque ela até fez pose né é então é legal porque assim vamos dizer se tem a casa aqui né então vai um tira foto passa vai outro tira foto passa não fica aquela galera assim aqui eu não quis esperar os outros mesmo até eu tirei com os outros no fundo mas dá pra esperar o pessoal respeita os guias respeitam é bem legal aí mais algumas fotos bem legais garrafa olha aí a fanzoca bacana essa daí já é menor né que eu falei é legal ser com uma roupa que dê contraste porque fica legal na foto bacana muito legal olha o banquinho esse banquinho é de hobbit mesmo bem pequeno né é e eu com os meus 1,76 parece que é menor ainda bacana aí ó também essa daí já tipo e fica isso daí é fixo lá né essas partes do cenário olha a árvore que eu falei aí que foi a que definiu o Peter Jackson escolher esse local pra ser o condado né essa árvore gigante aí que é a árvore da festa do Bilbo dá pra entrar também né essa foto é a mais legal é criança feliz dá pra entrar na cara super feliz muito legal a paisagem fica muito bacana né é mais uma vez backhand ó você aí você esteve lá em bolsão tá vendo clássica é mas daí já é menor né já é uma escala menor pra hobbit mesmo aham e esse lago é de verdade sim aí é o símbolo do dragão verde é olha que legal meu um lugar bem aconchegante né sim tinha uma lareira tinha até um gato lá não sei se eu tirei foto do gato não sei se eu mandei pra você mas tinha um gato que tava lá e o pessoal ficava um tempo curtindo bem sem correria sabe sim é muito gostoso tá vamos passar aqui bastante que a gente tá mostrando muita foto né aí tem o acho que é o moinho isso daí o antigo moinho aqui dentro a gente dá pra ver as poltronas já mais aconchegantes a lareira é a lareirinha e é grande viu tem mais de uma tem umas nossa umas 5 6 salas lá aí ó quem tá com fome pronto esse é o buffet aí ó que top ah eu ia comer que nem um hobbit é nossa tem bastante coisa que dá pra interagir né que dá pra tem sim muito bom ó você lá na varanda lá nossa é mesmo com esse casaco vermelho não dá pra esconder né é Tchau. Tchau.